Fala aí rapaziada, beleza pessoal? Bom dia, bom domingo, bom final de semana aí para vocês Bom, estamos aqui pessoal com o nosso kit de ganho de 320 reais Quer saber como ganhar 320 reais rapidinho? É 32 reais em apenas 3 minutos Então continue assistindo esse vídeo Se inscreva no nosso canal, dê um like para fortalecer os nossos comentários, nossos vídeos Faça seu comentário aqui, você que é o usuário do nosso produto Deixe aí seu comentário, dando seu depoimento da sua experiência com os produtos da linha GP Para que as outras pessoas possam estar vendo nosso trabalho, nossa divulgação E assim trazer mais vídeos, mais segurança para o uso diário do veículo de vocês, tá? A GP é uma empresa que todos os meses estão buscando atualizações Estão buscando tecnologia de ponta para trazer segurança para vocês E hoje a gente vai falar dos nossos pisca-alerta, tá pessoal? Olha, quem não teve a oportunidade de conhecer o nosso pisca-alerta Está aqui, eu vou estar mostrando para vocês apenas uma unidade Isso aqui são um kit com 10, tá? Esse final de semana, apenas no sábado, foram aprovadas 47 unidades Está aqui, 10 unidades Eu vou estar mostrando o código de rastreamento desse cliente Vou estar falando um pouco dele 10 unidades Acabei de acordar agora pela manhã, no domingo Às 8 da manhã, já imprimi mais 10 unidades de outra etiqueta Mais 10 unidades aqui para outro cliente São cidades diferentes, tá pessoal? E para vocês terem uma noção de que as pessoas estão sim buscando um ganho extra Para que possa estar ganhando aí um faturamento aí sem nenhum tipo de esforço, tá pessoal? Então está aqui o nosso produto Esse aqui é o cadeado Desculpa, esse aqui é o alerta digital, tá? E a gente só coloca esse selo de garantia, pessoal Depois que ele passa por 3 processos rigorosos de teste, tá? Na hora da fabricação, nós fazemos todos os testes de todo o circuito Tendo ok, nós vamos para a resinagem, tá? Após a resinagem, para ele ficar totalmente blindado à prova d'água A gente faz o reteste E antes de enviar para os clientes Tanto ele vendendo unidade como kit A gente faz o reteste novamente Por que, pessoal? Porque o nosso dilema da nossa empresa é satisfação E quando você tem a satisfação do produto Você tem a recompra, tem o pós-venda E aí a gente tem todos esses comentários positivos no nosso canal, tá? Então, pessoal, eu vou estar aqui mostrando para vocês aqui Como é o trabalho da AGP para ajudar as pessoas De forma bem funcional A AGP, ela dá a você a vara de pescar Dá a isca Ensina a vocês a pescarem E ainda dá o peixe também Isso mesmo, pessoal Por qual razão? Presta atenção A gente está falando aqui do Mestre Lucas Mestre Lucas Está aqui o seu código de rastreamento Quem quiser acompanhar o código de rastreamento dele Está aqui, ó PT 34 14 86 Está aqui o código de rastreamento, pessoal Vocês anotam aí Colocam no aplicativo de vocês dos correios E vocês vão ver Que o Lucas vai estar recebendo O kit de 10 unidades Que ele comprou aqui da AGP Para ter um faturamento aí De 320 reais Olha só, pessoal Esse cliente aqui Ele é do Do Juazeiro do Norte Deve ser Ceará Acredito que é isso E quero dizer a vocês Que são do Ceará Que a AGP Está com esse cliente aqui Disponível para vender para vocês Então não precisa vocês Que é do Ceará Que mora próximo do Do bairro Antônio Vieira Eu acredito que é isso Juazeiro do Norte Então entre em contato aqui com a AGP A AGP vai deixar aqui o telefone dele Para ajudar O nosso parceiro mais novo aqui A vender o produto Para que ele possa fazer a recompra E ele também está tendo fatura aberta Então praticamente A AGP está divulgando a pessoa A cidade, o bairro E o telefone Para que ele possa ter uma venda mais rápida Entendeu? Então aqui esse vídeo está sendo especial Para o Lucas Lucas, instale um na sua moto Como divulgação Liga aqui para a gente A gente dá o suporte E faça a divulgação De forma normal Você conversa com seu amigo Dia a dia Você fala para um Fala para outro E o único trabalho que você vai ter É falar e mostrar o produto Funcionando na moto de vocês E aí há o interesse das pessoas Bom pessoal Eu vou deixar o Lucas Livre a praticar o preço dele O preço aqui com a AGP É R$90 O Lucas vai estar livre aí Para praticar o preço que ele quiser Está certo? A gente vendendo a R$90 O Lucas vai ter lá Um lucro de R$320 Mas o Lucas pode vender o preço Na cidade dele que ele quiser R$100, R$120, R$500 O preço que ele conseguir vender Ele é livre para fazer isso E todos os clientes do Ceará Do Juazeiro do Norte Que procurar a AGP Atrás desse produto A gente vai estar divulgando O telefone do Lucas Que está aqui também No nosso canal aqui Para ajudar o nosso amigo Lucas A vender mais rápido É o DDD81 9810 52474 Grande Lucas Esse é o trabalho que a AGP faz Além da sua compra A gente também lhe ajuda a vender A gente direciona Todos os clientes Que procuram o produto Alerta Para a sua cidade A gente vai indicar a você Para que você possa sim Ter uma forma de ganho Mais rápido E voltar a comprar com a AGP E a AGP voltar a te dar O mesmo lucro De R$320 Para cada 10 unidades compradas E dessa forma Vai ser para todas Todas as pessoas Que procurarem a AGP São Paulo Rio Ceará Bahia Não importa o lugar Chegou procurando O alerta digital Aqui no nosso canal da AGP No meu WhatsApp Eu vou estar direcionando A vocês Pessoal Beleza? As pessoas da sua cidade Então Essa é uma forma Que a AGP tem De estar ajudando Ainda mais Nossos clientes A ter um ganho extra Nenhuma outra empresa Faz isso pessoal O nosso trabalho É bastante satisfatório Para as pessoas E a gente quer também Fazer com que vocês Tenham Essas participações Em todos os lucros Das empresas Trazendo assim Muito sucesso Vocês vendem A AGP ganha Você ganha Todo mundo ganha O cliente aí Na sua cidade ganha Porque ele vai ter Esse produto disponível A pronta entrega Para vocês E assim Todo mundo tem Esse ganho Sustentável No mercado Emprego está difícil Mas trabalho tem demais Pessoal E eu já mostrei Como é que fica A instalação Desse equipamento Em apenas 2 minutos 3 minutos No máximo Você está fazendo A sua instalação Para o seu cliente O cliente vai ficar satisfeito Um produto também De segurança Tá pessoal A partir do momento Que você tem um alerta Um pisca alerta Na sua moto Você está mais visível Em situações De emergência Como chuva Como BR à noite Um pneu furou É uma gasolina Que acabou Você vai estar Mais visível A partir do momento Que você coloca O alerta Lá na sua moto E assim Vai evitar Qualquer tipo De acidente Que possa ocorrer Por colisão Com o usuário Da moto Tá bom pessoal Então mais um vídeo Aqui para o nosso canal Para que vocês entendam Que a IGP Ajuda de todas as formas Então mais uma divulgação Aqui eu vou estar fazendo Pessoal Quem quiser comprar O pisca alerta Da IGP digital Em Juazeiro do Norte Ceará Procure nosso amigo Lucas Messi Lucas Ele O telefone dele Ele é o 88DDD 9810 52474 Então amigão Lucas Nós estamos juntos A IGP Sim direciona Todos os clientes Que chegam aqui Para a gente Para você A gente sempre acompanha A quantidade Que você comprou Foram 10 unidades Está aqui Vai estar seguindo amanhã E vendendo rapidinho Entre em contato Com a gente A gente faz Um novo link Da promoção Manda para você E o frete É inteiramente grátis Pessoal Para algumas regiões Não são todas as regiões Que a gente está dando Frete grátis Porque a gente Já está tirando Uma margem de lucro Muito bacana E aí a gente consegue Dar o frete grátis Para algumas regiões Então me consulta Manda teu CEP Lá no Whatsapp Léo Olha eu sou de De Roraima Eu sou de Manaus O frete é grátis Olha depende De cada região Mas mesmo assim Se o frete Não sair totalmente grátis A GP É divide aí O frete aí Para ajudar também Vocês nessa questão Beleza pessoal Boleto à vista Cartão de crédito Até em 12 vezes Você pode estar pagando É seu kit da promoção O ganho é muito legal Pessoal Nenhuma outra empresa aí Tem isso no mercado Tá É Para falar bem a verdade Não existe almoço grátis Em lugar nenhum Todo mundo tem que ter Um esforçozinho aí Para conseguir Metas na vida Tá bom pessoal Um abraço a todos vocês Depois eu vou estar fazendo Outro vídeo Divulgando Outro Outro parceiro De outra cidade Para que as pessoas Possam estar visualizando Nosso canal Assim como você está assistindo O meu canal Você vai ser direcionado Para na sua cidade Para alguém que tenha Esse produto Tá pessoal Lembrando A gente está falando A gente está falando Dos pisca alerta digital GP Tá bom pessoal A gente já mandou Confeccionar um adesivo Bem bacana Bem visual Bem legal Para mudar um pouco A cara do nosso produto Evitando a pirataria Muito cuidado pessoal Com produtos vendidos No mercado livre Tá Para você ter uma ideia Já tentaram fazer A cópia do nosso produto E colocar no mercado Aí para venda E a gente tem toda a certeza Que não funciona Em motos Twister 2019 Nem XRE 2019 Moto que tem sistema LED original Só a GP tem O produto compatível Sem a perda da garantia Sem cortar fio E totalmente A prova d'água Pode trabalhar Submerso dentro d'água Tá bom pessoal Um abraço a todos vocês Tudo de bom Fica com Deus E Se precisar do vídeo De instalação A gente dá todo o suporte A gente Alguns modelos tem O vídeo de instalação Mas é muito simples Apenas três fios Aterramento Qualquer moto tem aterramento Seta direita E seta esquerda Não tem complicação Qualquer pessoa faz essa instalação Beleza pessoal Um abraço aí Messi e Lucas Tamo junto Isso aqui Tenho certeza Que você vai vender Rapidinho Isso aqui apenas Dois dias Três dias Você já vai ter acabado Já vai ter Ganhado seus 320 reais E volta a entrar em contato Com a gente Se você tiver interesse Em continuar com esse ganho extra Que o limite É a sua disponibilidade De divulgação É a forma Qual você vai trabalhar Dedicada Vai definir Que você vende Até Um milhão De unidades Quem sabe É seu esforço Um abraço A todos vocês Tudo de bom Quem gostou desse vídeo Dá uma compartilhada A GP quer somar com vocês Quer ajudar as pessoas A ter um ganho extra Então A única empresa Que faz isso É a GP E a GP está aqui Para somar junto com vocês Tá bom pessoal Um abraço aí Tudo de bom para vocês E qualquer coisa Meu whatsapp Está aqui na descrição E o link também Da compra do kit E o link também Da unidade Eu vou colocar na descrição Compra de unidade Link abaixo Vocês vão clicar o dedo Já pode fazer a compra O link do kit De 10 unidades Para ter um ganho De 320 Está mais abaixo Link do kit Apertar o dedinho lá Também na descrição Que já vai direcionar A vocês A página de pagamento Vocês preenchem Vocês decidem Se querem pagar No boleto Ou no cartão Parcelado Ou à vista E aí vocês Fazem todos os preenchimentos De onde você quer receber Sua mercadoria Beleza pessoal Um abraço aí Bom domingo para vocês Bom descanso E segunda-feira A gente está trabalhando aí Estou à disposição Para qualquer tipo de suporte Dúvida ou esclarecimento Beleza pessoal Um abraço